Música Vem a mim da vó Vem a mim da vó É Tá fazendo cocô Eu tô 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 fazendo cocô Música 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 O que é o neném da vovó? O que é o neném da vovó? O neném da vovó? O neném da vovó? Eu fico muito séria, avó. Quando eu tomei, eu fico muito séria, avó. Eu fico muito séria, avó. Cadê o neném da mamãe, gente? Cadê a flor do dia da mamãe, gente? Cadê a sapequinha da mamãe, gente? Cadê a flor do dia? É, amor. Fala assim, é gu. É gu, mamãe. É verdade, amor. Eu quero é mimir, mamãe. É uma merda. Eu quero é mimir. É. Eu quero é mimir, gente. Eu não vejo que isso de gente falando na minha cabeça. Pera aí, Tia. Sempre quando ela tá rindo, ela faz isso. Sempre. Acho que ela gosta. Às vezes eu penso que ela gosta. Pronto. Eu tô falando que ela gosta. Como? Ô, meu Deus do céu. Manda fala da maçã, Zé, Ju. É, amor. Vou cantar parabéns. Parabéns pra Sofia. Vamos cantar outro. Parabéns pra Sofia. Dessa data querida. Acho que ela quer conversar isso. Fica feliz. Felicidades. Muitos anos de vida. É bique, é bique, é bique, é bique, é bique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Ha, ti, bum, Sofia, Sofia, Sofia